Olá pessoal, mais um Três Minutos com Oncologia hoje, falando de novo sobre um assunto muito importante, câncer da mama, que foi novamente estabelecido agora com muito maior pressão, muita maior força, nesse último simpósio de câncer de mama que foi realizado agora em dezembro, lá em San Antônio, no Texas, nos Estados Unidos. É o alcoolismo relacionado, ou aumento da ingestão, nem alcoolismo gênero, por favor, aumento da ingestão de álcool relacionando ao aumento da incidência de câncer de mama nas mulheres. Aliás, o estudo foi publicado com o nome assim, será que a prevenção do câncer de mama necessita um 18º ponto, porque até agora nós tínhamos apenas 17 pontos que estavam relacionados à prevenção de câncer de mama. Esse 18º ponto está reacionado, o aumento da ingestão de álcool entre as moças. Isso é um negócio muito sério. As evidências epidemiológicas estão suportando há muito tempo já, hein? Um risco aumentado de até 10% para cada tomada de 10 gramas de álcool. Gente, claro que se eu tomar agora 10 gramas, isso vai impactar. Agora, sendo uma usual utilitária de álcool, sobre qualquer forma, pode ser sobre a forma de cerveja, que nunca chega nos 10 gramas, né? Sempre passa os 10 gramas de fim de semana. Enfim, a ingestão de álcool nas moças está aumentando o risco muito seriamente demonstrado há muito tempo da incidência de câncer de mama. E por que acontece isso? Nas pessoas que têm uma deficiência genética da enzima aldeído desidrogenase. Essa enzima, ela metaboliza o álcool. Quer dizer, quando existe a deficiência genética, essa enzima ou o álcool não é adequadamente metabolizado. E aí produz uma droga chamada acetaldeído. E esse acetaldeído é cancerígeno. E a incidência de deficiência dessa enzima é muito grande, principalmente para aquelas pessoas que são oriundas, né? Das regiões do Mediterrâneo, tá? Os italianos, os espanhóis, os gregos, né? Que têm muito seriamente a deficiência de aldeído desidrogenase. Uma coisa muito importante, moças, cuidado! Eu devo dizer, talvez, de modo inadequado, mas eu vou falar. Vocês estão bebendo, ingerindo muita bebida alcoólica, de modo talvez até desnecessário. Até a próxima, se Deus quiser! Legenda Adriana Zanotto